O objetivo do seminário foi discutir aspectos históricos e culturais que fazem parte da história das Guianas, além de fortalecer a troca de experiências acadêmicas entre os pesquisadores que desenvolvem estudos sobre o assunto. É trocar as experiências sobre o que nós estamos pesquisando sobre a história das Guianas, que é um tema pouco discutido pela nossa literatura brasileira. As palestras foram ministradas por professores e pesquisadores da Universidade Estadual de Roraima e doutores de universidades da Guiana Inglesa e Suriname. No evento ainda foi assinado um convênio de parcerias para fortalecer as trocas acadêmicas entre estudantes brasileiros, guianenses e do Suriname. Ampliar o conhecimento sobre parte da história dessa região que nós convivemos e elaborar junto com esses professores, com essa troca de experiência, reflexões que possam ampliar o nosso conhecimento sobre o processo histórico das Guianas, que numa literatura europeia ou caribenha foca três Guianas, a Guiana britânica, a holandesa e a francesa. E nós, da Universidade de Roraima, começamos uma discussão trazendo uma ampliação dessa presença das Guianas, colocando a Guiana portuguesa e a Guiana espanhola. Para essa acadêmica do curso de Relações Internacionais, o seminário foi uma oportunidade ímpar para o conhecimento que ela pretende adquirir na academia. É muito importante porque é uma realidade que está bem próxima da gente e que é pouco estudada. Muita gente não sabia dessa existência das Guianas, essas coisas assim, e é muito importante porque está próxima da nossa realidade, mas mesmo assim ainda está distante. É uma coisa que precisa ser mais explorada, que todos precisam saber, e eu acho muito importante a presença das pessoas de outros lugares para trazer essa realidade para a gente. Obrigado. Obrigado.